Vamos para mais uma sessão dos clubes de leitura nas escolas. Hoje temos o prazer de estar aqui com a presença do João Toro, que gentilmente acedeu ao nosso convite. Agradecer também às escolas e aos alunos da presença na nossa sessão. O trabalho tido pelos colegas todos, professores, caros professores, convidados e que somos professores, em todo o trabalho que tiveram para nos organizarmos e conseguirmos tornar possível esta sessão com o João Toro. A todos bem-vindo. Vou só pedir que quem não possa, por uma questão ou outra, autorizar, não tenha autorização para partilhar imagens dos alunos que desliguem as suas câmaras. Vamos manter os micros desligados durante a sessão para podermos ouvir bem o João e as outras escolas. Vamos tentar no final, portanto, vamos tentar dividir a sessão quase em três momentos. Portanto, o João irá fazer uma pergunta de apresentação, depois falará da obra e guardaremos o momento final para falarmos com os alunos. Iremos chamar as escolas de forma organizada para podermos ouvir o maior parte do seu aluno dos alunos. Está bem? Boa sessão a todos. Em nome do PNL, os meus agradecimentos mais uma vez pelo trabalho e pela nossa presença. E até já. Vou passar a palavra para o João e, uma vez mais, obrigado a nossa parte. Até já. Olá, bom dia a toda a gente. Espero que me estejam a ouvir bem e desse lado. Alguém está a dizer que o som está bastante mau? Começa bem. Está a dizer aqui no chat que o som está mau. Está bom, João. O som está bom. Obrigado. É, ok. Posso avançar. Pronto, ok. Então, João Pedro, se houver algum problema, diz-me, está bem? Está bem. Nós vamos seguir aqui o chat, está bem? Sim, eu não vou olhar-nos e vou... Nós vamos seguir o chat. Está bem, obrigado. Bom dia a todos e obrigado pela vossa presença virtual. Por acaso, esta semana já estive em três escolas, em Viana do Castelo, com os alunos e com os estudantes do ensino secundário. E quando o PNL me propôs fazer isto, eu acho que é sempre uma boa oportunidade, porque o PNL também tem trazido aos professores e aos estudantes uma nova ideia sobre como abordar a leitura e os livros em português e sobretudo de escritores portugueses, que não têm necessariamente que estar mortos para serem abordados. No meu caso, estou vivo, estou mais ou menos vivo, diria eu, mas ainda sou relativamente jovem para escritor, porque o escritor vai-se fazendo ao longo do tempo, tenho 46 anos agora, enfim, presumo que os meus melhores livros ainda estão para vir, porque o escritor de facto faz-se com o tempo. Mas nessas sessões em Viana do Castelo, agora recentemente, também falámos um bocadinho do PNL e dos livros que estão disponíveis, dos meus livros que estão no PNL, mas falámos um bocadinho também sobre, eu falei um bocadinho sobre porquê é que eu comecei a escrever. E isso para mim é um tema muito interessante, porque me leva para onde muitos de vocês agora estão, que é a escola secundária. Na altura, nós chamávamos o liceu, o liceu era a escola secundária, e eu lembro-me muito bem da minha relação com a escrita, estar muito relacionada com a minha relação com a escola e com o meio em que eu vivia. Eu sou de Lisboa, nasci em Lisboa, portanto estudei aqui, onde estou agora, e uma palavra que eu me lembro muito hoje em dia, que está muito relacionada com esse processo, é uma palavra que os gregos usavam na sua ideia de histórias e de personagens, etc., que é a palavra pathos. É uma palavra que se estranha, que em grego significa sofrimento. Porquê é que eu estou a falar desta palavra? Estou a falar desta palavra porque as suas derivações etimológicas, ou seja, nós em dia usamos muito esta palavra, só que nem sequer damos conta que estamos a usar. Por exemplo, quando uma pessoa diz que está muito apaixonada, ou apaixonada, ou apaixonada, diz-se, agora com x, não tem bem a noção do que está a dizer, no fundo, que está a sofrer muito. Porque a palavra pathos é isso, é sofrimento. Pathos apaixonado é de onde deriva este nosso uso comum dessa palavra. E eu estou a falar nisto também porque há uns dias, há duas semanas, estive com a família toda reunida, estive com o meu sobrinho mais velho, que tem 13 anos agora, e eu acho que ele está apaixonado por uma colega de escola, porque ele fala muito de uma tal Mariana, e fala assim com o desprezo dos jovens, tipo, parece que detesta aquela miúdo, não sei o que mais, mas, portanto, eu acho que ele, no fundo, está apaixonado por ela, que é o que acontece quando temos essa idade, em que, de certo modo, tendemos a desprezar a paixão e a transformá-la no seu contraditório. E, às vezes, se pudéssemos chegar ao pé dele e dar-me o braço e dizer-me a tia, e dizer-me a tia, tu não te apaixones, tu me faças isso, porque isso vai acabar mal, sobretudo com essa idade, não é? Em que as paixões são muito fortes e, portanto, as desilusões são muito fortes também. Mas não posso, não é? Porque as pessoas têm que viver as coisas à sua medida, têm que sofrer, como diz a palavra para todos. Têm que ser desiludidos, têm que aprender a perder, aprender a fracassar e aprender a amar também. E eu estou a falar nisto porque eu, quando comecei a escrever, tinha... Bom, já que só quem não tem filhos adolescentes ou sobrinhos dessa idade é que não entende que a paixão aquilo é sofrimento para toda a gente, para ele, para a namorada, para os pais, enfim, toda uma conjunção de fatores que levam a que seja uma experiência muito agradável, mas, ao mesmo tempo, uma experiência muito angustiante. Eu estou a falar nisto porque, com a idade dele, 13, 14 anos, estava... O que é, João? O que é, João? João, não sei o que aconteceu aqui, mas entrou aqui uma voz. João, pode continuar, desculpe. Ok. Obrigado, desculpe. Nada, nada. Estava a falar nisto porque, com essa idade, eu estava na escola secundária e já escrevia desde muito novo. Era muito o meu processo de relação com a realidade, era muito através da escrita. Mas, nessa altura, não tínhamos internet, nem redes sociais, nem telefones móveis, nem WhatsApp, nem Instagram, nem Facebook. E, portanto, o entretenimento possível era... Ou se via televisão até às 11 da noite, porque a RTP, que era o único canal disponível, acabava às 11 ou quase de 11 e meia. Ou, então, tínhamos a leitura. E eu, desde muito novo, que tive uma grande paixão pela leitura e pela escrita. Mas aconteceu-me, aos 13, 14 anos, também fiquei na mesma situação que o meu sobrinho. De repente, dei por mim, apaixonado por uma colega de escola, cujo nome eu nunca recordo. E, ainda nesta viagem que fiz agora à Viana, estava a tentar lembrar-me do nome dela. Não sei se era a Rita, a Maria, a Sofia, a Paula, a Alexandra, enfim, o nome desses. E há muitos anos que venho tentando lembrar-me do nome, mas não consigo. Então, eu estava muito apaixonado e, como não havia nenhuma maneira de falar com ela, como temos hoje, que a gente manda uma mensagem pelo telemóvel, ou usa o Instagram, ou usa o WhatsApp, e a coisa mais ou menos segue por aí. Na altura, a única maneira era ir falar diretamente com a pessoa, ou então fazer aquilo que eu fiz, que foi escrever-lhe um poema de amor. Eu nunca mais escrevi poemas, não tenho jeito nenhum. Aliás, esta foi a primeira demonstração, a primeira prova de que não tenho jeito nenhum para escrever poemas, muito menos de amor. Mas escrevi um poema e durante uma aula dele, esse poema, e depois fui para casa e fiquei dois dias angustiadíssimo à espera da resposta da Rita, Maria e Sofia, Alexandra Paula. E passados uns dias, não me lembro exatamente quantos, já foi há muitos anos, dei por ela, no pátio da escola, a ler o poema Voz Alta às suas amigas, todas se riam muito, e depois a tirou fora o meu poema. Aquilo foi o meu primeiro fracasso literário, unido ao meu primeiro fracasso romântico, e foi engraçado como os dois aconteceram em simultâneo, ao mesmo tempo. A história não acaba aqui, a história acaba muitos anos depois, quando eu já tinha talvez 35 ou 36 anos, portanto tinha-se passado 20 e muitos anos deste episódio. Eu estava num supermercado aqui em Lisboa, nas Amoreiras, com as minhas compras, e quando fui pagar na caixa, estava uma senhora que olhou para mim e disse tu não és o João, eu sou. E ela, ah, é que eu sou a Rita, Maria, a Paula, a Alexandra, a Sofia, da tua escola, não sei se te lembras e tal. E eu, é porque eu lembro. E ficámos ali numa interação um bocadinho estranha, é um bocadinho hesitante, e depois eu, um bocado envergonhado, fui-me embora com os meus sacos de compras, e fui com dois pensamentos muito contraditórios. O primeiro era, bem feita. Eu agora já sou escritor e tu trabalhas aí na caixa do supermercado porque rejeitaste o meu poema quando tinhas 13 anos. O que é uma coisa ridícula, porque, enfim, não há razão nenhuma para... Eu, tal como ela, durante muitos anos, trabalhei em restaurantes e em bares para me sustentar, portanto conheço muito bem o mundo dos serviços. Não tenho absolutamente nada contra isso. Contra ela, já tinha assim alguma coisinha, tinha assim o ressentimento, com algumas décadas. E, por outro lado, saí com a sensação de que aquela experiência, aos 13 anos, que é muito marcante, não tinha que ser a minha derrota. Ou seja, eu gostava muito de escrever, sempre foi aquilo que eu quis fazer, e lá, por primeira vez que eu levei uma... algo que eu tenha escrito a uma pessoa, não significa que essa rejeição tivesse que ser uma rejeição para sempre. Mas podia ser, não é? Uma pessoa nessas idades acaba por... Tudo aparece com uma enorme intensidade, não é? E, portanto, as coisas deixam um lastro, e deixam assim uma espécie de... Pode até ser um trauma um pouquinho mais pesado. E depois, quer dizer, a minha vida continuou, e eu fui... Acabei a jogar ao secundário, fui para a faculdade, ainda não sei... Eu sabia bem que queria ser escritor, não sabia bem quando ou como é que isso iria acontecer. E acabei por estudar, depois também fora de Portugal, durante alguns anos, voltei para cá, até que aos 25, 26, comecei a escrever mais a série e lá preparei um primeiro romance que demorou muito tempo até ser publicado. Só aos 29 é que publiquei o primeiro livro e depois, desde esse momento, nunca mais parei. Queria só falar-vos aqui um bocadinho sobre esta questão de... Da minha profissão é um bocadinho estranha, no sentido em que não é muito habitual uma pessoa dizer, ah, eu sou escritor, e é disso que ganhas a vida. Muito bem do que sei em Portugal, que é um país onde os hábitos de leitura não são tão maus como se diz. Eu acho que o PNL também tem contribuído muito para isso. E há uma faixa de leitores em Portugal que é muito consistente e que compra livros e que está sempre interessada, senão eu não teria uma profissão, obviamente. Mas é uma profissão estranha, porque a pergunta que mais me fizeram durante a minha vida de escritor, já lá vão quase 20 anos a fazer isto, é porquê que escreve? Porque é uma pergunta, quando eu penso bem no assunto, não é uma pergunta muito normal. Nós não perguntamos a um advogado porquê que ele defende as pessoas no tribunal, não perguntamos a um bombeiro porquê que ele vai apagar os fogos, sobretudo se formos às urgências do hospital, não perguntamos ao enfermeiro, mas porquê é que me está a tratar? É isso que ele faz, e é natural, e é orgânico, e faz parte da vida cotidiana. A escrita não é uma coisa natural e não é uma coisa orgânica, e não faz parte das coisas necessárias, entre aspas. E, portanto, a pergunta que mais me fazem é essa e eu quase nunca sei responder. Embora a escrita hoje está associada muito talvez ao prazer ou a alguma coisa que se faz quando se tem tempo livre, enquanto para mim é quase uma necessidade. Ler é uma necessidade, escrever é uma necessidade, porque faz parte do meu sistema orgânico, quase. E a outra pergunta que mais vezes me fazem é onde é que eu vou buscar as minhas ideias? E aí é que eu tendo a não ser muito sincero, porque normalmente com o público adulto eu não posso contar histórias como a que vou contar agora, mas com o público mais jovem, que entende melhor isto, se calhar posso contar. As minhas ideias normalmente nascem de lugares muito simples, que não têm nada de misterioso. Vou-vos dar um exemplo. Há coisa de nove anos, a minha mãe ofereceu-me um iPhone, porque eu era muito desorganizado, andava sempre com papéis e com guardanapos no bolso, com as minhas combinações escritas, tipo, tenho que estar no sítio X, à hora X. Andava sempre numa grande confusão e a minha agenda muito desorganizada. E a minha mãe resolveu oferecer-me um iPhone, porque achava que eu precisava de uma maneira de me organizar melhor. E de facto aquilo da agenda. Embora seja muito certíssimo, porque está sempre a tocar e está-me sempre a dizer coisas que eu não quero. E depois há uma coisa chamada Siri, que uma pessoa diz para a Joana, e de repente a Siri começa a telefonar para a Joana, e enfim, é um bocado irritante. Tive de desligar a Siri, porque tudo o que eu dizia à Siri respondia. Então, comecei... Nesse Natal eu tinha um telefone de teclas, daqueles Nokia, e eu adorava aquele telefone, porque ele não me chateava, não havia nenhuma Siri, eu podia dizer Joana, voz alta, e ele não fazia nada. Era mesmo um telefone espetacular, porque estava caladinho, e servia só para telefonar. Este iPhone é bom para a agenda, mas como telefone não é grande coisa. Não sei se... Não sei se porquê... Mas estou aqui a desviar-me. Ah, e então, ofereceu-me esse iPhone porque achava que eu precisava. E eu fiquei a olhar para aquilo, não sabia mexer num smartphone. Mas tenho um irmão. Tenho vários irmãos, mas tenho um que tem menos de 14 anos, que eu e que é muito mais versado nestas coisas da tecnologia, que me disse, olha, se não sabes mexer, eu vou-te instalar aí, mas as coisas que tu precisas, e instalou-me, o telefone, e depois disse-me assim, olha, eu vou-te instalar aqui uma app que tu vais gostar. Então, instalou-me uma app no telefone que se chama Tinder. Não sei se vocês conhecem, mas para quem não conhece, ou para quem está a fingir que não conhece, é uma aplicação, faz assim um rastreio à nossa volta, uns quantos quilômetros, para ver as mulheres que estão disponíveis, e as mulheres, os homens, enfim, leva-se lá para tudo. E eu, que nunca tinha usado tal coisa, nem sabia o que era, fico a olhar para aquilo, e pensei, isto devia ser nos primórdios da aplicação. E percebi que o Tinder ia ao Facebook, pelo menos nesse tempo, ia ao Facebook, buscar as nossas preferências e os gostos, as coisas que nós ouvimos, os livros que lemos, os filmes que assistimos, etc. e depois produzia um resultado, os resultados inspirados nessas preferências. E eu comecei a usar aquilo e percebi que segundo as minhas preferências, as mulheres que estavam disponíveis para mim no Tinder tinham todas para cima de 60 anos. Ah, eu tinha na altura 36 ou 37, mas achei ok, tudo bem, mais uma vez, nada contra as mulheres de 60 anos, acho que toda a gente é espetacular, mas fiquei perplexo com a experiência. E não usei aquilo muito, porque depois essas aplicações causam uma ansiedade, mas fiquei com esse registro dessa experiência. E para um escritor, acaba por ser estas experiências muito cotidianas e muito simples e muito ridículas, às vezes, levou-me a escrever um livro. Acabei por escrever um livro que se chamou Paraíso Segundo Lar, que já saiu há uns anos, já saiu há 7 ou 8 anos, que é um livro pequenino, mas conta a história de uma mulher de 67 anos que de repente se vê sozinha porque o marido abandona e conta a história romântica da sua vida posterior. E esta ideia veio-me porque ao pensar nessa experiência com o iPhone, pus-me a pensar na minha avó. Minha avó tem 100 anos agora, 100 anos agora em janeiro. Está um bocado como eu, está meio viva, está sendo um estado de animação suspensa, mais ou menos. e é muito engraçado porque tendo ela 100 anos, o meu avô faleceu em 1984 e que saiba, a minha avó nunca voltou a ter o nombrado, nem nunca mais casou, espero que não esteja no Tinder agora. Com 100 anos se calhar as possibilidades já eram um bocadinho limitadas. Mas enfim, e acabei por pensar muito nela e como nesse tempo, em 1984, uma pessoa que envia o vaso ou que ficasse solteiro a, era muito difícil apresentar alguém, a menos que se fosse àqueles bailes de paróquia ao domingo, em princípio uma pessoa estava quase destinada ou quase fadada a passar o resto da vida sozinha, como aconteceu à minha avó. Mas com estas novas tecnologias, uma pessoa mesmo aos 60, 70, 80 anos pode ir num date, eu acho isso fascinante, acho que é uma coisa mesmo característica dos nossos tempos e muito cómica quase, imagina dois velhinhos de 85 anos que vão num date e que se conheceram através do Tinder, quer dizer, dá logo vontade de rir, mas também é muito engraçado. E pensei nisso, estas experiências depois de vou-me escrever o livro, no livro não há estas coisas, das tecnologias, mas há toda esta toda esta ideia do que é que é o futuro depois de certa idade e depois de certas coisas acontecerem. Há um outro livro que está no plano nacional agora o João Pedro tem que me confirmar isto, não sei se o Felicidade está no PNL. Penso que está. Está, não está? Pronto, ok. O Felicidade é um... Mas também não tenho a certeza, mas já sabe, se não há problema. Está bem, eu acho que está ou se não está, irá estar ou já esteve, não sei. o Felicidade é um livro também que surge de uma experiência muito sensorial e muito cotidiana. Eu tinha uma ideia por uma história há muitos anos em que queria juntar duas forças contraditórias, queria juntar duas forças muito gregas, Eros, que é a força de vida, a poluição de vida que nos faz acordar de manhã e querer sair de casa e trabalhar e estar aqui no encontro do PNL, etc. E Tarnatus, que é a força de morte ou de autodestruição que todos temos em nós. Todos temos momentos felizes e momentos em que de repente ficamos em raiva e queremos quase anonelar o próximo. A mim acontece muito quando estou no carro, na hora de ponta, ali no C19, de repente Tarnatus manifesta-se e eu quero aniquilar os condutores todos à minha volta porque aquilo de facto é irritante. Aliás, há toda uma... Se vocês... Não sei se vocês provavelmente ainda não conduzem, mas quando começarem a conduzir, irão reparar que o facto de estarmos dentro de um carro parece que nos dá imunidade em relação à realidade. E fazemos e dizemos coisas que nunca faríamos se estivéssemos fora do nosso veículo. Ou seja, se eu estiver numa fila de um restaurante e uma pessoa me passa ao lado e me passa à frente e eu não vou chamar-lhe nomes nem insultá-lo nem ameaçar que faça isto e aquilo. Normalmente pergunto olha, desculpe, porta-se, não sei o quê. Mas dentro do carro parece que ganhamos uma imunidade a estas coisas e tornamos-nos autênticos monstros. Bom, isto é para dizer que Eros e Tarnatus estão presentes na nossa vida em igual medida. E eu queria escrever-vos uma história em que essas duas forças que são contraditórias e antagónicas estivessem presentes no mesmo sítio e ao mesmo lado. E então, o Felicidade conta a história de um rapaz de 17 anos que o livro passa acima em 1973 portanto um bocadinho antes de eu ter nascido. Eu nasci em 75 mas ali antes da Revolução e conta a história de um rapaz que se apaixona por uma rapariga que se chama Felicidade. O livro de Felicidade é só o título mesmo. E é a primeira vez que eles estão juntos e que fazem amor ela morre. Morre feliz mas é uma morte estranhíssima. Queria só dizer que para não se preocuparem isto não é uma coisa que costuma... Nunca acontece. Nunca ouvi falar de ninguém que tivesse morrido depois do sexo. Quer dizer, acontece se tivermos uma certa idade e enfim quando a pessoa já... sobretudo os homens quando chegam ali uma certa idade e há o Viagra e tem ataques cardíacos pode provocar isso. Agora nos jovens não há possibilidade quase nenhuma disso acontecer. Portanto não se preocupem não é essa questão. É a questão mesmo de colocar uma hipótese inverosímil e ver o que é que acontece à personagem. Portanto a Felicidade morre nos braços do narrador que é este rapaz muito novo e a ideia para a história acabou por surgir também de uma observação muito do dia-a-dia. Eu durante muitos anos vivi num bairro em Lisboa e em frente a mim no prédio em frente habitava uma família com três filhas gémeas e eles mudaram-se para lá quando deviam ter pai sete ou oito anos eram miúdas de colégio as três com o mesmo quarto de cabelo com as mesmas chardas com as mesmas características exatamente iguais. Já é raro nós vermos gémeas idênticos na rua quanto mais três gémeas portanto toda a gente ficava a olhar para elas e com o passar dos anos diria que ao longo de uma década de repente elas tornaram-se raparigas depois adolescentes e quando eu deixei o bairro e quando mudei de casa elas já tinham dezessete ou deoito anos e eram completamente diferentes eram três criaturas absolutamente distintas já diria que eram irmãs mas já ninguém diria que eram gémeas e foi daí que eu fui buscar um bocadinho a ideia para as personagens deste livro Felicidade que são três gémeas idênticas a Felicidade a Esperança e a Angélica uma delas é que morre depois do depois do fazer amor com o narrador que também é a primeira vez que ele faz portanto aquilo é uma experiência traumatizante e ele fica de tal modo transtornado que acaba por se casar com a irmã dela a Esperança e depois a terceira gémea também vem com uma espécie de fantasma a regressar a sua vida e toda a ideia do livro foi um bocadinho escrever uma trágica comédia como os gregos faziam em que as personagens estão à mercê de forças que não controlam neste caso as três gémeas que são um bocado como as fúrias do Esquil que era um poeta que era um poeta dramaturgo grego e portanto muito 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 dos livros ou daquilo que eu vou colocando nos meus romances não tem muito não tem um grande segredo não é demasiado profundo nem é uma coisa muito muito pensada nem muito temática vem da vida real livrando de eu enquanto escritor a minha missão é ir observando o que acontece o que acontece à minha volta as coisas que me sucedem a mim e depois há sempre ideias que vão ficando comigo e que são as mais resistentes e que dão origem aos livros pronto assim como introdução acho que já chega agora passo a palavra aos João Pedro obrigado pessoal muito interessante o mecanismo de produção literária muito obrigado agora vai vou só aqui pedir aos presentes o seguinte nós por questões de agenda vamos terminar 5 minutos mais cedo por volta das 10h55 por isso nós vamos dar a voz aos alunos mas quando chegar mais ou menos a hora por questões de agenda e a ver aqui com o nosso trabalho também vamos ter que encerrar 5 minutos mais cedo e assim que for aproximando a hora tivemos que fazer assim uma pausa abrupta não levem a mal e peço desculpa a todos os alunos e as escolas mas vai ter mesmo que haver aqui uma pausa infelizmente nós gostaríamos de estar aqui bastante mais tempo porque teríamos muito mais a falar e o João tem sempre uma quantidade enorme de situações criativas e fascinantes para nos contar mas esta vez vamos ter que ficar um bocadinho mais limitados pelo tempo já vai as nossas desculpas e então passaremos agora às perguntas pode ser? então nós começaríamos com a escola secundária do Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves em Vila Nova de Gaia e gostaria então que o aluno ou aluno neste caso é a Celena Pereira viessem ter aqui nós colocar a sua questão Alô? O secundário Dr. Joaquim Gomes Olá bom dia a todos conseguem me ouvir? Olá perfeitamente bem-vinda Olá Celena obrigado eu gostava de agradecer primeiro a presença do escritor João Tordo gostava também de felicita-lo eu li a mulher que foi atrás do vento depositadamente para esta sessão e adorei digo a toda a gente agora que acho que deveria ser um clássico literário que deveria estar presente nos livros de português porque acho que realmente a complexidade da narrativa o enredo a forma como todas as narrativas se interlaçam umas com as outras achei genial e portanto a minha pergunta prende-se com o livro com a narrativa mas também é uma pergunta geral sobre o seu processo criativo o fim o fim deste livro marcou-me imenso chocou-me bastante não estava nada à espera e portanto a minha pergunta prende-se com como é que chega aos finais dos seus livros quando começa a sua história já sabe qual vai ser o percurso inteiro das personagens já sabe quais vão ser as peripécias do desenvolvimento ou é uma coisa que lhe chega naturalmente é a minha pergunta obrigado obrigada muito obrigado João posso lhe falar para agora como é que te chamas desculpa eu não apanhei Celina Celina ok Celina para ela sim agora é possível obrigada esta parte difícil é sempre assim muito bem obrigado Celina obrigadíssimo e fico muito feliz que tenhas lido o livro e que tenhas gostado e sobretudo que o final te tenha surpreendido porque era essa a ideia e João Pedro estás com o som ligado acho eu ok e olha esse é um livro muito particular porque me levou muito tempo a perceber como é que eu ia escrever ou seja são são essas vozes femininas e eu antes desse livro já tinha escrito algumas vezes o ponto de vista feminino mas dessa vez toda a história é uma história de mulheres de vários tempos e por cima tens a história da Elizabeth que se passa no século XIX na Baviera depois tens a história da Beatriz que se passa nos dias de hoje e muitas vezes às vezes nem sequer percebes muito bem quem é que te está a contar ficas ali um bocado confuso em relação ao narrador e e é um livro que eu raramente falo dele porque foi tão complexo de escrever e tem tantas camadas que eu às vezes nem sequer sei muito bem como é que é de abordar o livro não sei sobre o que é que é acho que é sobre todas estas mulheres mas depois aquilo levou-me para um lugar inesperado em que eu sabia esse esse truque final não é para assim dizer que tu agora disseste que o final te surpreendeu eu sabia que isso ia acontecer não sabia como é que iria lá chegar e muitas vezes nos romances para mim a coisa mais importante é eu próprio estar às escuras ou seja eu próprio tenho a ideia tenho a permissa sei que quero contar estas duas histórias em simultâneo a história de uma mulher do século XXI neste caso é Beatriz século XX e XXI e a história de uma mulher do século XIX e uma história que tem essas duas perspetivas e essas duas perspetivas são simultâneas e há uma raiz comum mas o que eu gosto mesmo é de não saber para onde é que a narrativa me vai levar eu diria que uma narrativa escrever um livro tem muito a ver com é muito parecido com um namoro ou com um casamento uma pessoa tem uma ideia que acha que é boa e pela qual se está apaixonada de novo a palavra patas fica apaixonado para essa ideia e parte com uma certa energia para a situação como partes para um relacionamento amoroso por exemplo e depois à medida que os dias vão passando passam um mês passam dois meses etc a pessoa começa a perceber ok afinal esta pessoa não gosta da maneira como lava os dentes ou como mastiga e começa a olhar para os pequenos defeitos e para as pequenas idiosincracias de cada um e começa a ficar ali ok não sei afinal todos os relacionamentos passam por isso passam por um momento em que há ali um pico de paixão e esse é o momento em que eu me entusiasmo pela narrativa e esse momento tem que ter força suficiente para depois eu aguentar o resto quanto mais forte for esse momento inicial mais mais a resiliência ou resistência eu tenho depois às partes difíceis e este livro foi um exemplo clássico eu tinha essa ideia da qual eu gostava muito de uma narrativa de duas mulheres que quase estão a comunicar uma com a outra embora vivam em séculos diferentes há ali uma comunicação que é quase espiritual mas depois quando comecei a escrever o livro comecei a perceber que vai ser mesmo difícil entertecer estas histórias e portanto como num casamento as pessoas às vezes passam por faces muito complicadas em que tu só queres saltar fora e grande parte das pessoas até salta fora não estou a dar-nos idade nenhuma grande parte dos casamentos acabam em divórcio portanto eu acho que se uma pessoa quer divorciar-se ou se é uma ambição que temos na vida a melhor maneira é casar-se porque quase certeza que vai acontecer mais tarde mas não estou a dizer que as pessoas não se devem casar eu acho que devem mas não com a perspectiva de que aquilo vai durar para sempre por isso é que aquela coisa ah vão ficar juntos para sempre e tal bom se calhar não se calhar era melhor dizer vão ficar juntos um dia de cada vez é porque é assim que eu lido com os livros é mesmo um dia de cada vez é se eu me ponho a pensar ok eu escrevi 20 páginas só daqui a 500 é que eu vou chegar ao fim de isto é pá eu entrei de desespero e portanto é um dia de cada vez escrevendo um bocadinho mais 3 páginas mais 2 páginas mais 3 páginas e também com a sensação de que estou numa aventura ou seja de que não sei para onde é que aquilo vai pode fracassar e muitas vezes e às vezes fracassa às vezes começa a escrever livros que ao fim de 100 páginas 150 aquilo desarva e não há maneira de retomar e é uma grande desilusão porque são semanas e às vezes meses de trabalho que ficam empatados mas serve sempre para eu aprender alguma coisa mesmo nas relações mais nas relações amorosas mais controbadas o pessoal aprende sempre alguma coisa e o livro é exatamente igual é muito engraçado como o processo funciona portanto fico muito feliz que tenhas lido o livro e muito contente que tenhas que tenhas tanta articulação no modo como como puseste a pergunta falas muito bem e isso é uma coisa que é que é que é um excelente princípio para para um dia poderes poderes escrever poderes poderes fazer as coisas todas que quiseres porque a língua de facto é um instrumento muito poderoso parabéns vamos passar para a escola secundária Fernando Espinto e para a Filipe Esparteira Fernando Espinto e Almada sim bom dia olá bom dia eu sou a Filipe Esparteira do nome 3 da escola secundária Fernando Espinto é Almada e a pergunta que nós gostávamos de fazer seria porque decide atribuir uma paralisia emocional aos seus personagens quando nos parece tão emotivo quando o analisamos assim eu estava a tentar encontrar a escola mas não consigo já são tantas formalmente Pinto em Almada formalmente Pinto mas vocês têm o vídeo ligado Filipe vou pedir para falares se o orador fica destacado no nosso Filipe não consigo encontrar Filipe vou responder sem ver a Filipe é aquela menina que está aqui em baixo ah não esta é a doutora Joaquim escola secundária não consigo encontrar desculpa Filipe não consigo ver mas não faz mal ah já vi já vi está aqui está aqui olá escola secundária Fernando Espinto já vos encontrei pronto paralisia emocional é uma expressão por acaso é uma boa expressão mas eu não acho que seja exatamente isso que acontece às minhas personagens eu acho que elas têm muito de têm muito de grego na sua origem os gregos vocês se calhar já falaram na escola tipo por exemplo Homero Odisseia enfim depois de todos os dramaturgos gregos que vêm a seguir Sófocos e Aristófanes etc são na sua ideia de personagem são personagens que estão muito à mercê dos enfim da vontade dos deuses e portanto nos meus livros eu acabo por gostar de personagens que são mais ou menos dominadas pela situação em que estão por exemplo veio o exemplo há pouco de felicidade em que o protagonista se vê enredado numa história da qual ele não tem responsabilidade alguma ele faz amor com aquela rapariga e ela morre nos braços e de repente o que é que acontece como é que um protagonista se safa de uma situação dessas e as ideias às vezes são mórbidas porque acho que para escrever ficção tem que ter um lado um bocadinho patológico não podemos ter uma cabeça muito saudável porque se for muito saudável não há ali grande espaço para a ficção toda a ficção é feita de de situações caricatas difíceis e complexas há uns tempos não sei há duas semanas recebi um email não email não uma mensagem no instagram não sei o que de um leitor que perguntou com alguma graça e ele dizia assim caro João caro escritor não sei o que estou preocupado consigo mas você está preocupado comigo porquê ah porque tenho lido os seus livros etc li quatro dos seus romances e e em todos eles há há tipo assassinatos violência violações não sei o que mas eu fiquei assim um bocado perplexo e respondi olha não sei que livro de Zé que leu mas diga-me lá já agora e ele disse olha li este ele tinha lido felicidade e depois tinha lido dois dos meus policiais e ele disse olha nos livros policiais normalmente há homicídios há violência e até às vezes são coisas que acontecem que não deviam acontecer na vida real mas os livros têm disto quando nós vamos ler os clássicos todos os clássicos têm este lado patológico ou seja quando lemos o crime e castigo do Dostoevsky o personagem principal o Raskolnikov já agora é um livro incrível muito simples de ler mas com uma história incrível o protagonista o Raskolnikov à página 50 assassina duas mulheres e aquilo é uma coisa de uma brutalidade enorme e no entanto nós continuamos a ler esse clássico russo que mais cedo ou mais tarde vai ser proibido porque agora tudo que é russo vai ser banido e portanto é uma quer dizer não estou a dizer que não não deve haver sanções à rusa e que eu acho que deve mas não a literatura e portanto em todos os grandes clássicos por exemplo o Dom Quixote o Dom Quixote é um livro divertido na sua concepção porque é muito imagético porque tem imagens muito giras mas é um livro sobre um homem que está a enlouquecer e nós vamos acompanhando a loucura quer dizer progressiva do Dom Quixote e enfim mesmo os livros do nosso Nobel o Saramago são livros de uma profunda violência por exemplo o Ensaço Abasseguerem que de repente as pessoas ficam todas cegas e às tantas ele conta a história de dois grupos de cegos que ficam instalados numa espécie de antigo hospital e há um grupo de cegos que são os cegos enfim que desejam que querem sobreviver e depois há os cegos maus que fazem coisas horríveis uns aos outros e portanto toda a literatura é feita de coisas difíceis não há não há assim propriamente literatura feliz no sentido em que isso não não constitui grande material para haver história tem que haver conflito e para haver conflito muitas vezes tem que haver violência muitas vezes tem que haver coisas difíceis sobretudo quando se escreve um policial portanto eu só escrevi dois até agora no conjunto dos meus livros todos mas para responder à tua questão finalmente as personagens têm esta paralisia emocional boas palavras porque no fundo têm dificuldade em abarcar aquilo que se está a passar com eles isso é uma coisa comum a todos os protagonistas não só dos livros mas também dos filmes e da série de televisão etc há todo esse lado difícil e de obstáculos que têm que ser ultrapassados e portanto é natural que as personagens também sofram Obrigado Obrigado Obrigada Nada Obrigado Ora nós falamos agora pela escola secundária em Santa Dona Maria em Coimbra e gostaríamos de falar com a Silomino perdão com a Mariana Moraes Mariana Olá Olá Mariana bom dia bem-vindo Olá primeiro de tudo eu sou Mariana e eu sou completamente apaixonada pelos seus livros por isso eu agradeço muito ter feito esta videoconferência connosco mas pronto aqui vai-me pergunta se não me engano a personagem Jaime Tulejo tem a sua primeira aparição na biografia voluntária dos amantes depois na mulher que correu atrás do vento aparece com uma imensa importância e finalmente agora no seu último romance publicado o Nau Prágio ele é o centro da história e a minha pergunta é se em 2014 quando lançou a biografia voluntária dos amantes já tinha pensado no rumo deste personagem se já tinha planeado escrever um livro incidindo sobre ele e sobre os seus problemas Obrigado Obrigado É Mariana 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 E a escola é? Escola Secundária em Santa Dona Maria Ok Ok Mariana obrigadíssimo pela tua pergunta também fico muito contente que tenhas gostos dos livros fico mesmo feliz eu fico sempre super feliz quando há leitores e quanto mais jovens forem mais feliz fico porque acho que às vezes os meus livros são difíceis para pessoas mais novas embora depois venha a perceber com o tempo que se calhar não são assim tão difíceis portanto fico mesmo feliz que gostes e que seja e que e que e que tenhas e que tenhas esse afeto pelos romances em relação à tua pergunta o Jean Tolida era uma personagem secundária na Bibliografia Voluntária dos Amantes foi a primeira vez que ele apareceu porque eu queria uma espécie de alter ego meu uma espécie de João ali metido no meio da história e usei-o como tem as minhas iniciais usei-o como personagem secundária depois na Mulher Correu Atrás do Vento ele aparece já numa mulher um bocadinho mais perversa que já não sou tanto eu já é mais eu e aparece ali para dar um lado mais negro e mais descritor maldito à história que era uma coisa que antes havia muito nos nossos tempos já não há muito essa concepção mas no século XIX e no século XX havia muitos escritores malditos ou seja aqueles que se que se portavam mal que tinham graves defeitos de caráter que sofriam de narcisismo que aliás é uma coisa que hoje em dia está muito patente não tanto na escrita porque portanto no século XIX e no século XX os escritores eram quando eram conhecidos eram quase estrelas e hoje em dia já não hoje em dia os escritores são razoavelmente anónimos os livros são conhecidos obviamente mas os escritores não têm grande interesse mediático já não há programas sobre a escrita na televisão enfim houve uma série de coisas que foram acontecendo que tornaram os escritores uma criatura secundária em relação aos seus livros eu gosto disso porque acho que assim não alimenta muito o meu narcisismo mas enfim hoje quando pensamos nas pessoas conhecidas pensas logo no quê? pensas logo na Casa dos Segredos naquelas 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 personagens que vão para a Casa dos Secretos e que hoje em dia são os verdadeiros são os verdadeiros famosos no século XVII e no século XVIII as pessoas quem se conhecia eram os grandes escritores da época os pintores os escultores o Miguel Ângelo o Picasso já no século XX etc e hoje em dia não hoje em dia quem é conhecido é o Bruno Carvalho e o não sei como é que se chama hoje a Casa dos Segredos aquela coisa que eu acho fascinante eu acho fascinante aquilo quando olho e vejo como é que aquelas coisas são feitas e os papéis e os lugares a que as pessoas predispõem a estar na busca da fama e a fama é uma coisa instantânea é como tipo os ídolos que as pessoas vão lá cantam e 10 minutos depois já estão no YouTube já foram vistos por milhões de pessoas ou então aqueles programas em que as pessoas dançam sei que danças o tango vem dançar o samba comigo não sei como é que se chama o programa é uma coisa assim não é não é um programa de dança sei que sabes dançar o tango não sei que dança comigo por aí não vou conseguir ajudar nesta parte não mas há mas há um programa de dança que as pessoas em que os famosos as pessoas dançam pronto ok não interessa nada mas o que eu queria dizer era que o Jean Toledo faz parte de uma geração em que o escritor ainda é o Narciso ainda é aquela pessoa que precisa de ser admirada que precisa de ser posta num pedestal e como isso não lhe acontece ele começa a tornar-se ressentido e começa a tornar-se amargo e daí que no último livro O Naufrágio é um bocadinho a revisitação da história romântica e emocional do Jean Toledo que acaba os seus dias a viver num barquinho aqui na doca de Lisboa porque é a única coisa que lhe resta e portanto essa é uma personagem pela qual eu tenho especial carinho porque eu gosto muito das personagens quando elas têm graves defeitos quando são personagens muito falhadas e muito difíceis e gosto de ver o processo delas a tornarem-se outra vez minimamente humanas que é um bocado o contrário do processo da Casa dos Segredos e eles quando entram são minimamente humanos e quando saem de lá já não são deixaram toda a humanidade para trás que eu acho que é gira é uma experiência sociológica gira como acabar com um ser humano mete-o na Casa dos Segredos e quando ele sai de lá já não é bem humano é engraçado mas obrigado pela tua pergunta e fico muito feliz que gostes dos meus livros Mariana, não é? Mariana, sim obrigado Mariana muito bem obrigado João também mas vamos então passar para a Escola Secundária da Moita e falamos com o Mário se não se importar Mário Escola Secundária da Moita Sim? Bom dia a todos eu sou o Daniel Caldeira Olá Estudos Escola Secundária da Moita muito bem Olá Mário Bom dia a todos eu sou o Daniel Caldeira da Turma 10 e 2º B1 agradeço desde já a oportunidade de poder estar aqui a fazer perguntas e a questão que nós tínhamos para colocar ao escritor é em sua obra a mulher que ficou atrás do bem sendo que as 4 personagens que tem são diversificadas e são de épocas diferentes qual é a relação entre o título da obra e o seu tema sua temática Obrigado Daniel Daniel, obrigadíssimo desculpa chamo-te o Mário não, eu fui eu tínhamos aqui a possibilidade de ser o Mário mas eu tinha a possibilidade do Daniel e ficámos para o ver então João obrigado muito bem nada então A Mulher Correu Atrás do Vento eu acho que é um título muito é um título um bocadinho poético em que tens a ideia de uma no livro há essas várias camadas de história há a história que se passa no século XIX na Alemanha depois há a história que se passa no século XX em Lisboa depois também há a passagem para o século XXI com essas quatro mulheres que fazem uma espécie de jogo romanesco entre todas elas e o livro chama-se A Mulher Correu Atrás do Vento porque por causa de uma frase que está na Bíblia em Eclesiastes em que que é um livro da Bíblia super bonito em Eclesiastes tem um tom muito poético é um livro muito bonito de se ler em que se diz que tudo é ilusão e correr atrás do vento e portanto eu acabei por me inspirar nessa frase para arranjar o título do romance no sentido em que todas elas procuram alguma coisa que já não está lá que já não se consegue agarrar e os títulos têm esse lado curioso normalmente são alusões a qualquer coisa que é exterior à obra ou que pode estar lá contida mas num certo sentido é sempre simbólico eu com os títulos às vezes tenho umas certas lutas tenho ideias para títulos que depois acabam por se tornar apenas capítulos dos livros e percebo que o livro que tem um título precisa de ser mais abrangente no caso da mulher que foi atrás do vento eu acho que é um título muito apropriado para aquilo que acontece são personagens um bocadinho à deriva e que andam atrás de qualquer coisa que não conseguem agarrar que é um bocadinho a nossa história de vida nós andamos para aqui atrás de atrás de coisas que não se conseguem ter que não se conseguem ficar com ela uma pessoa pode passar a vida toda atrás da felicidade por exemplo e é uma coisa que não se consegue agarrar temos momentos há momentos da vida que são felizes mas cada parte deles não são são apenas a vida a acontecer por mais que uma pessoa tente agarrar essas coisas elas fogem e por isso os títulos dos romances que às vezes são enganadores porque um título como a felicidade por exemplo depois o livro não tem nada não tem muito feliz é uma trágica comédia com uma raiz muito 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 grega e muito muito trágica portanto mas o mas o título é enganador portanto eu acho que os títulos são montras são a primeira coisa para a qual se olha quando se entra numa literaria os títulos e as capas e tem imensa importância porque há muita gente que não que acaba por não comprar um livro porque não gosta do título ou justamente por comprar o livro sem conhecer o autor porque o título lhe chama a atenção por exemplo aconteceu muito com um livro que eu escrevi há uns anos que se chama Ensina-me a Voz a Sabostilhados é um título que as pessoas gostavam e portanto houve muita gente que comprou o livro sem nunca ter lido nenhum livro meu só porque aquele título lhes agradava e pronto é difícil achar um bom título quando não se tem e às vezes o título é a primeira coisa a aparecer como por exemplo este último livro o naufrágio a primeira coisa que me apareceu foi o título este é o título do livro e agora vou escrevê-lo portanto varia obrigado pela tua pergunta Daniel obrigado João também obrigado Daniel mais uma vez nós estamos aproximados da nossa hora como tínhamos previsto vou deixar as palavras finais para o João depois também nós ainda recebemos ainda recebemos umas palavras finais a todas as escolas e os alunos mas vamos ter mesmo que ficar por aqui e gostaríamos muito de trazer mais um bocado da vida para dentro da literatura e a literatura para dentro da vida e por dentro das palavras um bocadinho do João mas vamos ter que ficar por aqui João os meus palavras que sigam depois para nós e depois para as escolas que sigam uma vez mais também obrigado Olhem queria só agradecer a todas as escolas presentes não fazia ideia que fossem tantas fico muito contente que tenham estado aqui nesta hora peço desculpa mas eu tenho outra reunião agora às 11 e o tempo está apertado porque é também em promoção do novo livro mas queria agradecer também ao João Pedro e ao PNL pela organização desta hora e queria também dizer-vos que a minha vida de escritor tem sido tem sido muito mais uma vida de leitor eu escrevo livros mas leio muito mais livros do que aqueles que escrevo e são os livros que vão de certa maneira alimentando a minha a minha imaginação e a minha maneira de conseguir estar na vida com alguma serenidade os livros ajudam muito nisso porque nos colocam no lugar do outro colocam-nos no sítio onde normalmente não estamos e em situações que nunca vivemos e em isso é cria uma cria empatia que é outra palavra que vem de patos empatia no sentido de nos conseguimos ligar a protagonistas e a situações e a personagens e emoções que são às vezes difíceis às vezes surpreendentes às vezes mágicas quase mas a empatia é o que produz a nossa relação emocional com o livro que não se encontra a mais lado nenhum portanto sempre que puderem peguem um livro leiam-se e façam como eu se ao fim de 20 ou 30 páginas aquilo não vos interessar muito sigam para o outro há milhares de livros a menos que sejam livros recomendados pelos vós professores aí tem mesmo que ler não sei mas e portanto era isto e obrigado pelo convite e foi um prazer estar com vocês Obrigado a nós também João em nome do Plano Nacional de Leitura mais uma vez obrigado pela sua participação presença a colaboração e os estudantes todos que pudermos aqui pudermos partilhar e trazer a sua obra junto para um público que é o Lê e que gosta de estar consigo através dos livros agradeço às escolas aos alunos também o trabalho e o empenho e a dedicação que tiveram atenção para este encontro um bom resto de ano boa sorte e bom trabalho para os exames e que corra tudo bem Muito obrigado a todos Obrigado o resto de bom dia Obrigado 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 Obrigado.